Marco Barfalta favorecendo o Flamengo, a torcida chegou, claro, porque o lance era bom. Daí o Zico, procurando a brecha pra bater, ficou difícil. Boa bola enfiada pro Debeto entre dois homens do flu. Olha o Zico de cabeça, gol! Gol! Um do Flamengo, do Flamengo! Zico com a defesa do Fluminense parando pra reclamar de alguma coisa, mas não houve nada não. De novo ele. O Merito tinha condição legal, sim, vai bem o Merito, já dentro da grande área do Flamengo, no carrinho Andrade, marca Luiz Carlos Félix, pênalti! Vai partir Leomir, autoriza Luiz Carlos Félix, atenção, bateu, é gol! Gol do Fluminense! Leomir aos 44 na cobrança do pênalti, empatando o jogo no Maracanã. Andrade. Vai bem o Andrade. E o Luiz Carlos Félix marca fora da área. Fica na maior expectativa o torcedor rubro-negro. Autoriza Luiz Carlos Félix, partiu, Zico de pé direito, é gol! Golaço de Zico! Com categoria, Paulo Vitor nem se mexeu. Zico, Zico, 2 a 1 para o Flamengo. O rubro-negro vai vencendo por 2 gols a 1. Olha o Bebeto. Com ele o Vica, bateu, Bebeto, é gol! Gol! Bebeto, aos 30 minutos, que golaço! Branco, com ele o Jorginho, quis enfeitar o Branco, perdeu, olha o Bebeto, pode ser no quarto. Foi para o terreno, marcou o Scalos Félix. A galera pediu e Zico vai bater. Partiu Zico, atenção, bateu, é gol! Já lá, Flamengo 4, o terceiro de Zico. Luminense 1.